Não contavam com minhas tuces Com o cheiro certo, acertei a coruja Não contavam com minhas tuces, tô comendo várias puta Não contavam com minhas tuces, eu tô comendo várias puta Não contavam com minhas tuces, eu tô comendo várias puta E aí Caim, e aí quebrada, essas meninas aí tá na brisa da aurora Tá no mundo da Barbie, tá igual coruja Onda, senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Elas que é beck, que é meck E quer seitar no pau Elas que é beck, que é meck E quer seitar no pau Seita aqui no pica-pau Seita aqui no pica-pau Seita aqui no pica-pau Seita aqui no pica-pau Não contavam com minhas tuces Com cheiro certo, acertei a coruja Não contavam com minhas tuces Tô comendo várias puta Não contavam com minhas tuces Eu tô comendo várias puta Não contavam com minhas tuces Eu tô comendo várias puta E aí Caim, e aí quebrada Essas meninas aí tá na brisa da Aurora Tá no mundo da Barbie Tá igual coruja Bunda, senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio E depois zipi na bunda Senta no pau, regalo, zóio